E aí, rapaz, pediram aqui If I Engadio. Será que eu consigo cantar, velho? Vamos tentar? Consegue. Você tá aqui pra cantar. Eu vou tentar cantar um trecho aqui, tá bom? Vamos lá. Alô pra Débora. Alô pra Débora 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 Well, everything means nothing If I ain't got you O seu amor Renos Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do timo Pétala De estrela cair Bem devagar Esqueci o acorde Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor Revela-se Por ser amor Invade E fim Por ser exato O amor O amor Não cabe em si Por ser encantado O amor Revela-se Por ser amor Invade Invade E fim E fim Obrigado Obrigado